Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, nosso alimento diário, alimento de todos os dias. Que Deus abençoe você nesse finalzinho de ano, que a Graça e a Paz do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu sou o Pastor Giovanni e eu tenho uma Palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em Segunda Reis, adentrando aqui um estudo sistemático sobre Segunda Reis, a Segunda Carta, Epístola, Epístola não, Carta na verdade, Livro dos Reis, que é o mais correto, a nomenclatura mais correta seria o Segundo Livro dos Reis, Capítulo 2, aqui estamos falando sobre a relação de Elias e Eliseu, o sucessor de Elias que foi Eliseu, e nós vamos falar aqui no episódio onde Elias é levado aos céus e no seu lugar fica Eliseu, como a continuação do ministério profético de Elias, de forma mais intensa, mais pujante, mais poderosa para cada um de nós. Então, Segunda Reis 2, 9, a Bíblia diz, Elias, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Olha que coisa linda, porção dobrada do teu espírito. Tomou-lhe Elias e disse, dura coisa pedistes, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-o em duas partes, então levantou o manto que Elias lhe deixou cair, e voltando-se, pois, à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou. Olha que lindo episódio do texto sagrado, da palavra de Deus, o momento onde Elias é elevado aos céus, um redemoinho, numa carruagem de fogo, diz o texto sagrado, Eliseu viu toda essa cena, ficou apavorado com aquilo, mas a capa de Elias caiu sobre Eliseu, e logo em seguida ele fez um texto, se realmente a unção de Elias estava sobre ele, e ao cortar essa capa em dois pedaços, e bater essa capa na margem do rio, a Bíblia diz que o rio se abriu, e o Deus de Elias, o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, se revelou também a Eliseu como seu pai, como seu pai celestial, como Deus do seu coração. Então o que nós podemos aprender sobre discipulado, sobre crescimento espiritual, sobre vida cristã, nesse lindo episódio da palavra de Deus. Primeiro tema aqui que nós queremos deixar para vocês, e a frase que eu quero que você marque no seu coração, é escolha bem os seus mentores. Escolha bem quem são os seus mentores. Nós vemos aqui Eliseu arriscando o grande pedido de Elias, ficando do seu lado até o fim, até ele ser transladado ao céu, e vemos que cada líder sim na história precisa de mentores, discipuladores, ensinadores, mestres, especialmente os líderes emergentes, aqueles que estão crescendo, aqueles que estão florescendo no Senhor, e ainda estão engatilhando, dando os primeiros passos da fé, da liderança na presença de Deus. Depois de observar aqui que o grande profeta Elias, durante muitos anos, Eliseu observou o grande profeta Elias, Eliseu tomou coragem, e pediu Elias porção dobrada do espírito profético, de Elias o seu mentor. Desculpa. Eliseu então pede a porção dobrada do seu mentor, do seu discipulador, do seu profeta Elias diante do Senhor. Então nós vemos aqui que Deus deu o necessário, preparo para Eliseu, sob a instrução de Elias, e aqui nós vemos a importância da instrução, de jovens mais novos, pessoas mais novas na fé, aprendendo com pessoas mais maduras, mais experimentadas, vemos aqui o valor do discipulado, o valor da mentoria, o valor da instrução de Elias sob Eliseu, forjando Eliseu como um grande profeta em Israel. O homem mais moço, esperou até o momento propício, o momento certo, e então ele faz o pedido ao seu mestre, ao seu mentor Elias, e qual foi o resultado? As escrituras registram que Eliseu realizou duas vezes mais milagres do que o seu mentor, o profeta Elias. Nós notamos vários princípios esboçados aqui em 1ª reis 19, e 2ª reis capítulo 2, que nós vamos sustentar aqui, trazer para vocês, princípios na relação de mentoria entre Elias e Eliseu, princípios de discipulado cristão, princípios para que eu e você possamos escolher, escolher bem os nossos mentores, aqueles que vão nos instruir nos caminhos do Senhor, a fim de que possamos crescer, florescer, nos desenvolverem no momento propício, Deus possa nos usar poderosamente nas suas mãos. Em primeiro lugar, nós vemos a preparação de Eliseu. Como é que foi a preparação de Eliseu? Em primeiro lugar, ele foi ungido para substituir Elias. Ele não botou na sua cabeça, ele não saiu do nada, ele foi ungido, consagrado, dedicado ao Senhor para substituir Elias. Nunca saia para fazer uma coisa sem a unção do seu mentor, a unção de Cristo, a unção dos seus líderes, a unção de oração, o Espírito profético, a graça de Deus, recebida através dos nossos discipuladores, instrutores ou mentores. Em segundo lugar, vemos que Elias encontrou Eliseu arando o campo. Ele não estava vagabundeando, Ele não estava sem fazer nada, Ele estava trabalhando, arando o campo, e assim que nós temos que ser. Temos que trabalhar, fazer as nossas responsabilidades, aquilo que nos cabe a fazer, aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, para que se tivermos um chamado ministerial, vocacional, um propósito, tempo integral ou não, de serviço no reino de Deus, no momento que estivermos trabalhando, Deus irá enviar alguém para nos chamar, nos vocacionar no seu propósito divino. Eliseu tocou, encontrou, Elias encontrou Eliseu arando no campo. Em terceiro lugar, vemos que Eliseu tocou o manto de Elias, muito tempo antes, né? Eliseu já vinha tocando, já vinha admirando, já vinha desejando o manto de Elias, e isso é tremendo, quando você ambiciona de forma saudável, coisas corretas, com as motivações corretas, Deus derrama essa graça, essa glória, sobre a sua vida. Eliseu tocou o manto de Elias, muito tempo antes. Em quarto lugar, nós vemos que Eliseu, pediu para despedir-se de seus pais, aqui nós vemos a honra, ao pai e à mãe, a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem, e tenha longos dias sobre a terra. Ele não saiu igual louco, ele não saiu destrambelhado, ele não saiu, sem falar com seus pais, mas ele se despediu dos seus pais, honrando os seus pais, e Elias assim apreciou o pedido de Eliseu, e assim Eliseu o fez. Ele também queimou as suas ferramentas de trabalho agrícola, em outras palavras, ele quebrou todo o vínculo com o passado, as ferramentas que ele utilizava para arar a terra, para preparar as terras dos seus pais, da sua família, ele acabou com todas elas, essas ferramentas, e fez um churrascão, do boi que ele utilizava para arar a terra, e compartilhou isso com outras pessoas, eu acho tremendo aqui, porque nós vemos a generosidade, usando as ferramentas para, generosidade, para abençoar outras pessoas, assim também, no Novo Testamento, os dons de poder, os dons naturais, os dons sobrenaturais, os dons espirituais, a Bíblia diz, dados por Deus, ou desenvolvidos ao longo da vida, ou então, os dons inatos que recebemos de Deus, devem ser utilizados, para abençoar outras pessoas, assim como fez Eliseu, em sexto lugar, nós vemos que ele acompanhou Elias, aonde quer que Elias fosse, vemos ele servindo o profeta, vemos ele ao lado do profeta, assim como Josué foi servo, era filho de Nú, mas servo de Moisés, e depois se tornou o líder de Israel, assim também vemos essa relação linda, de mentoria, discipulado, cuidado, liderança, entre Eliseu e Elias, Eliseu indo para onde Elias ia, aprendendo com o exemplo, do profeta Elias, nós vemos também que Eliseu, absorveu tudo o que pôde de Elias, aprendeu aos pés, de um grande homem de Deus, e aqui nós, só aprende quem tem um coração de aprendiz, só aprende quem tem um coração, humilhado, um coração, apaixonado, um coração quebrantado na presença do Senhor, só aprende quem absorve através de outra pessoa, ele absorveu tudo o que pôde de Elias, assim nos ensina a palavra de Deus, outro ensinamento que eu quero dar para vocês, são os princípios de liderança, princípios de liderança, que nós podemos aprender nesse episódio, líderes devem compreender o seu chamado, e o seu papel, será que você compreende o seu chamado, o seu papel em Deus, no reino de Deus, em segundo lugar, líderes devem ter um coração de servo, nós vemos claramente isso no coração de Eliseu, um coração de servo, em terceiro lugar, líderes devem esperar pacientemente, pelo tempo certo de Deus, para receberem autoridade, vou repetir, líderes, devem esperar pacientemente, pelo tempo certo de Deus, para receber autoridade, então não faça do seu jeito, faça do jeito de Deus, em quarto lugar, líderes devem respeitar a autoridade paterna, como nós aprendemos a honrar pai e mãe, devem respeitar a autoridade paterna, e a paternidade espiritual colocada sobre as suas vidas, quinto lugar, líderes devem abrir mão de ambições anteriores, devem romper o ciclo do passado, as ambições do passado, os planos e projetos humanos do passado, para entrar no plano e projeto e propósito de Deus, em sexto lugar, líderes devem acompanhar bons mentores, escolha bons mentores, discipuladores, pessoas que você possa investir tempo, recursos, caminhar do lado, e ao mesmo tempo, crescer e florescer no Senhor, para que você tenha bons mentores, e se torne um homem instruído, uma mulher instruída, um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, para a bênção na sua vida, e por último, líderes devem ansiar, por crescimento e desenvolvimento, só cresce quem deseja crescer, só se desenvolve quem se coloca no processo de Deus, para o desenvolvimento, e crescimento e desenvolvimento, só acontece através de pessoas, mais maduras, mais frutíferas, de alguma maneira, mais sábias, mais prudentes, pessoas que tenham para acrescentar, para se doar, para dar o que nós aprendemos, discipulado, é responsabilizar pessoas, discipular, é vida, na vida, é a sua vida, derramado, sobre a vida de outra pessoa, para que ela possa crescer, assim como você, tem crescido, e se desenvolvido, no Senhor, tá bom? Essa é a palavra de Deus, hoje para você, guarde isso no seu coração, escolha bem, quem são os seus líderes, escolha bem, quem são os seus pastores, escolha bem, quem são os seus mentores, os seus discipuladores, isso é uma escolha sua, escolha bem, pessoas sábias, prudentes, maduras, espiritualmente saudáveis, e não tóxicas, e pessoas que realmente, venham acrescentar, e te fazer crescer, frutificar, florescer, e se desenvolver no Senhor, amém? Nunca perca o coração de servo, assim como Eliseu, tenha sempre um coração humilde, que quer aprender, um coração de servo, a fim de que Deus possa te elevar, a novos patamares espirituais, a que Deus possa te usar, poderosamente, nas mãos do Senhor, e que a graça de Deus, venha sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você tenha um final de ano, abençoado, que você tenha um ano novo, ainda mais próspero, cheio de paz, alegria, glória, graça, fé e obediência no Senhor, que a graça e a paz do Senhor, venha sobre você, tua casa, tua família, deixe no link de descrição, de onde você está nos assistindo, de onde você está nos ouvindo, o que você aprendeu, o que Deus falou com você, quais são as suas experiências, com relação a discipulado, mentoria, sempre lembrando, que discipulado, não é tirania, não é subjulgar pessoas, discipulado, não é manipular os outros, não, discipulado, é vida na vida, discipular, é responsabilizar pessoas, elevar a novos patamares, no Senhor, com o exemplo, da nossa própria vida, amém, que Deus abençoe você, no link de descrição, tem todas as informações, para que você possa contribuir conosco, nesse ministério tremendo, entregue por Deus, nas nossas mãos, que a graça e a paz do Senhor, venha sobre você, tua casa, tua família, que o Senhor abençoe, o trabalho das tuas mãos, que o Senhor derrame, espírito profético, assim como Eliseu, veio de Elias, que o Senhor derrame, porção dobrada, do seu espírito, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que lhe haja a bênção, graça e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, quero mandar um abraço, teologia aplicada, nosso querido, a Sabrina, a Marcele Nutri, também, a Dalina Guerini, a Marta Barreto, a Tia Lua, a Deliane, o Rafael Caprioli, a todos os nossos amados irmãos, estão aqui conectados conosco, que a graça e a paz de Jesus, venha sobre você, tua casa, tua família, a bênção do Altíssimo, a bênção do Senhor.